Bom, aqui pessoal, eu tava limpando aqui, mas sou obrigado a mostrar, tá pessoal? Olha os parafusos aqui, imagina. Olha aqui, com a mão, olha aqui, olha aqui, olha aí pessoal, tá apertado, olha lá, aqui é soldado pessoal, soldado uma polca ali ó, agora sujei o dedão, soldado uma polca ali ó pessoal, deixa ver se eu consigo aproximar aqui, soldado uma polca em cima do parafuso ó pessoal, puta, mas daí a gambiarra aqui é de nível master né, porque tá agora, tô prendendo, mexendo o telefone pessoal, poxa vida, vamos ver se vai agora, aí ó, olha aí ó, soldado aqui o parafuso ó pessoal, incrível, incrível, tá pessoal, vamos ver se não tá escorrido esse parafuso aqui cara, tomara que seja só floxo, aqui outro parafuso soldado ó pessoal, outro aqui ó, meu Deus do céu, aqui ó, deixa eu ver se eu acho o meu dedo aqui, ali ó, outro parafuso soldado, deixa eu pegar uma luz aqui pra, pra ver se a gente consegue, ah mas daí a gambiarra é, olha ali pessoal, será que eles botaram parafuso novo, que coisa, aqui eu não tô conseguindo pegar ali ó, ali ó pessoal, olha a diferença do parafuso lá pro parafuso aqui, tem dois parafusos soldado uma polca em cima, aí é complicado, complicado mesmo, vamos ver o que a gente faz aí né, o certo até era meter uma chave aí pessoal, aí dá uma puxadinha nesse cabeçote aí, mas ele é em ângulo, convém não mexer né, não tem como fazer, bom, vou apertar os parafusos pequenos aí que estão caindo e aí a gente continua aí, parafuso do comando ó, de válvulas ó, do comando de válvulas, vinte NM, dois quilos tá pessoal, o nosso palho aqui, eu já puxei, eu não, eu podia ter filmado puxando pessoal, mas eu tô sozinho aqui, não tem como segurar a câmera e apertar, tá, todos eles aqui deram os apertos tá, esse aqui deu também, só esse aqui abriu o bico tá pessoal, esse aqui tá escorrido e eu não consigo puxar ele tá pessoal, é, ele tá apertado aqui ó, ele tava já apertado aqui, mas ele não deu o peso, a gente sentiu, porque assim ó pessoal, para quem tem experiência aí de oficina e é mecânico sabe, quando tu encosta o parafuso, que tu toca e encosta ele, que ele encostou mesmo, quarenta e cinco grau, que tu toca ele, ele aperta, ele dá o aperto, até estourar a ferramenta, ele vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ferramenta desarma, né, e esse aqui se tu tocar e passou dos quarenta e cinco grau e tu levei mais um pouquinho, mas não, vem tá trazendo a rosca, então não dá para forçar, porque senão vai ficar sem parafuso, que é pior, e assim ele tá segurando um pouco aqui, tá, vou passar esse aqui para o cliente, esses gambiarra aqui, já tirei foto, tá pessoal, esse parafuso aqui eu não vou me preocupar muito, que ele não tem perigo de cair aqui dentro e cair para baixo e trancar em algum lugar, porque é o seguinte, a altura que tá aqui pessoal e a altura da tampa, que tá aqui a altura da tampa, ele bate na tampa, tá pessoal, então não tem como ele sair fora e cair, é lamentável pessoal, e não, e assim ó, tem cliente, cliente não, tem dono de carro que paga para fazer um serviço desse, que se fosse de graça era caro fazer um serviço desse aí, então é só para vocês terem consciência de onde levar o carro, quando a gente fala, leva o seu carro num mecânico de confiança, isso aí não é confiança, tá pessoal, isso aqui é treta da braba, brincadeira né, deixa um comentário aí sobre soldar parafuso, bom, parafuso aqui deve ser os velhos né, e bota velho né, para ter que soldar uma cabeça em cima para poder girar, a gente já troca porque esse aqui é parafuso elástico né, então já sabe que isso aí é candidato a queimar junta, vai ser rapidinho aí para queimar junta, fazer o que né né pessoal, é isso aí, junta sabó né, uma tampa de válvula, mostrar aqui as coisinhas que vai, vai uma correia contitec né, continental, a junta não deu certo do carter, eu montei com silicone porque era com silicone, tá pessoal, vai um rolamento aqui, tensionador da nitron automático tá, a gente vai fazer um upgrade aqui né, upgrade, upgrade, bah agora piorou né, tá, uma tampa click tá, vamos ver se essa aqui passa do teste, correia dentada genuína tá pessoal, ó, olha aí ó, Fiat tá, original ó, original Fiat tá pessoal, vai um voximo de filtro e uma capa de correia tá pessoal, gostei dessa capinha dessa marca aí, achei bem interessante, tá pessoal, ah e o retentor aí do comando aí, taranto tá pessoal, então a gente já vai trocar esses dois aqui e vamos encerrar para hoje né, já escureceu, então aí, beleza pura, só aquele pouquinho ali de, de silicone no cantinho, ó, ali também, ali também, e ali também, retentor trocado tá pessoal, prisioneiro já no lugar também, retentorzinho já trocado, e agora eu vou tomar banho e já era meu, só para amanhã, né, eu tava falando com o dono do carro, eu tinha mostrado para ele essa polia aqui e ele tinha pedido para deixar ela, ela tem um certo desgaste aqui né, então o certo seria botar uma polia nova, tá, ele concordou tá pessoal, a gente já tá esperando chegar aí a polia nova tá, então essa aqui tá limpinha já né, certinho, essa aqui, derrubei os parafusos, depois eu pego, ah, essa aqui é uma polia bimassa, ó pessoal, ah, ela vem com esse, com essa borracha aqui entre meio né, parece um babaloo aqui né, recheado né, vem essa borracha aqui dentro tá pessoal, e essa borracha aqui quando pega muito óleo, fica trabalhando muito tempo com óleo aqui, ela começa a apodrecer essa borracha né, o óleo, não é apodrecer, o óleo começa a desmanchar a borracha né, então, que nem esse carro aí que pegou óleo, tava lambuzado a, essa polia com óleo né, então pode, pode ocorrer que futuramente pode dar um problema aí nessa polia aí né, ela solta, ela solta essa parte aqui que toca o alternador aí, pode dar problema até de, na parte de carregar a bateria tá, começa a girar em roda, não é o caso aqui tá pessoal, mas é isso aí, alguns carros, alguns carros podem sair até fora de ponto por causa da roda fônica que tá aqui, essa aqui não, essa aqui a roda fônica é, ela é, ela é interiça no, no parafuso aqui né, é essa que toca o alternador aqui que tá, tá, que já lavei aqui, é, não ficou bem, bem limpo aí, mas depois a gente dá mais um talento aí, tá pessoal, a gente já vai botar o filtro aqui, falta lavar mais algumas coisinhas, a gente vai montando né pessoal, e, então aqui a correia aqui para colocar, terminar ali agora, tem que esperar vir a polia, aqui pessoal, a gente abriu os, a gente abriu aqui a, o cubinho né, o valementinho tá bom tá pessoal, a gente vai, tá sujo aqui tá, depois vocês vão ver como é que vai ficar depois de limpinho tá pessoal, deixa eu ver aqui, aqui ó pessoal, tava no osso tá pessoal, no osso, tava pegando ferro aqui já ó, e, olha aqui como é que ficou as lonas aqui dentro, olha só as lonas aí, tá, soltou as lonas aqui dentro ó, e tava girando junto aqui quando freiava, tá pessoal, ficava de vez fregado no cubo aqui, e o, e o, e o, e o tambor, cubo não, tambor, isso aqui, falei errado né, olha aqui ó, tem uma valeta aqui ó, acabou com o cubo né, acabou com o cubo, tá pessoal, então a gente vai botar dois tambor novo, já encomendou né, dois tambores, e aqui pessoal, acho que pelo, pelo tambor andar aqui ó, arrancou essa coifa fora ó, essa coifinha, e aqui estragou essa coifinha aqui ó, mas o cilindro tá bom, todos os dois cilindros estão bons tá pessoal, então, aqui eu vou deixar ainda abertinho, que o certo seria, né, se tivesse uma coifinha, eu trocaria só a coifinha aqui, mas eu não tenho tá pessoal, faz tempo que eu não troco esse cilindrinho aqui, daí a sucata vai embora né, e a gente fica sem, porque se tivesse a coifinha aqui, eu trocaria tá, essa aqui eu vou colocar de novo no lugar, depois que eu desmontar o conjunto, tá, esse outro lado aqui, também tá ruim o tambor, mesma coisa, mesma situação hein, tá, bem, bem escalabrado, bem mesmo, não dá pra botar lona nova aí, que dura, dura muito pouco aí tá pessoal, e aqui também ó, aqui até a lona tá mais, tá mais, mais inteira né, não, não, vai tá muito arranhado aqui dentro né, aqui também a gente já levantou os, os guarda pó aqui né, ó, tá bom o cilindro, ó, não tem vazamento, tá, o cilindrinho então, aqui é só fazer uma limpeza, bem, bem limpinho, aqui todo Fiat tem dois parafusos aqui que prende a, que prende o tambor aqui ó, e esse aqui não tem, porque as rodas não é original dele tá pessoal, as rodas Fiat tem os furinhos aí né, e esse aqui deve ser uma roda de Sandero, da Renault deve ser, tá, tá me examinadinho hein, mas é, tá certinho, não tem problema nenhum, tá, então aqui agora é só fazer a limpeza aí, e tudo certo, vindo aqui pessoal, já tensionei a correia, tá pessoal, já dei duas voltas, esticador agora ó pessoal, agora vai ficar sempre certinho ó, dá pra ver no espelho ali o, deixa eu ver aqui, ali ó, tá, certinho no lugar, tensionamento, tá, quando precisa tensionar ele, ele tensiona né, ó lá ó, funciona aqui né, tudo certo então né, já tudo torqueado, esticadorzinho já no torque, poli aqui no torque, 70 NM aqui tá pessoal, certinho, beleza pura, então agora é só botar as capas, as capas também vai entrar umas capinhas no torque, tá pessoal, beleza pura, filtro novo, motor tá ficando muito massa, tá pessoal, limpinho, aqui já botei no ponto, tudo certinho, ferramenta encaixou, ficando massa mesmo cara, ficar, ficar nos trinque hein, correia, correia de alternador foi colocado nova, também, a revisão, rapaz aí tá caprichando aí na revisão, tá pessoal, filtro, olha o estado do filtro aqui pessoal, olha só o estado aí, olha a diferença aí pessoal, olha a diferença aí, tá, também pra chegar muito perto pra não sujar o novo, tá, esse aqui, vamos ver se dá pra ver o pó, olha o pó aí né, a câmera quase não dá pra ver, a caixa de peça aí, transbordando aí, bom, aqui é só fechar o filtro agora, tem que lavar aquela capa lá em cima lá, a gente vai dar um talento nela também, e, e, aí a gente passa pro freio, tá pessoal, tem que trocar aquela válvula ecolizadora, deixa eu pegar aqui ela, tá aqui ela, tá, uma original aqui, até, a original, né, a gente vai colocar ela, ó, é essa danadinha aqui, e, eu acho que é isso aí né pessoal, aí eu tenho lá embaixo lá da Fremax, ó, e da Frazer, as lona e os tambornos, beleza pessoal? Então, estamos chegando quase no final, a gente vai trocar o líquido, né, o fluido de freio, né, a gente vai ter que tirar ali, soltar, vai entrar ar, e aí a gente já passa aí um fluido novo, tá pessoal, esse carro aí se encontra com embreagem, com embreagem hidráulica, ó, tá pessoal, tem a saída ali, ó, tá, então, a gente já vai aproveitar e fazer a troca do líquido também da embreagem hidráulica, beleza?